Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, Andressa Uraque, o que você não sabe sobre o casamento da ex-igreja universal do reino de Deus? Após o casamento relâmpago, Andressa Uraque diz que pode estar grávida. Você também achou que o casamento de Andressa Uraque com o ex-desconhecido Tiago Lopes foi rápido demais? Pelo que ela escreveu, todo o relacionamento durou menos de dois meses, desde que iniciaram o namoro, noivaram e casaram. E mais, tem mais. Essa semana, a modelo e ex-igreja universal diz que pode estar grávida a menos de uma semana após o casamento. Se for confirmada a gravidez, então significa que o casal estava praticando o que nós cristãos chamamos de fornicação, que segundo o dicionário significa ato sexual que não é entre cônjuges. Superada essa situação, afinal de contas já houve o casamento? Outro fato que chamou a atenção é que o casamento não teve convidados, nem mesmo membros da família e participaram da cerimônia numa pousada em Santa Catarina. Por outro lado, o que não faltou foi fotógrafo, maquiador, cinegrafista. Esses, claro, cumpriram todo o protocolo sanitário para evitar contrair a Covid-19. O casamento mais pareceu uma grande ação publicitária. O fotógrafo, a pousada, o vestido, a lua de mel, tudo ganhou arrobas como pagamento. Xalão galera! Fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. A sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nesta plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau! Tchau!